E a gente começa a nossa edição de hoje falando dos astronautas da missão Crew-5, que voltarão à Terra depois de meses no espaço. Vejam só! O retorno à Terra da missão Crew-5 da SpaceX começa neste sábado, com a equipe deixando a Estação Espacial Internacional. A missão científica durou quase seis meses para os astronautas da NASA, o astronauta da Jaxa, Koichi Wakata, e a cosmonauta da Roscosmos, Ana Kikina. Eles estão na Estação Espacial Internacional desde outubro. Durante a missão, o grupo contribuiu para centenas de experimentos e demonstrações de tecnologia, incluindo saúde cardiovascular, viu a impressão e comportamento de fluidos em microgravidade para preparar a exploração humana além da órbita baixa da Terra, o que beneficia também a vida por aqui. A espaçonave Dragon da SpaceX vai se desacoplar de forma autônoma, partirá da Estação Espacial e chegará amanhã em uma das sete zonas de pouso no Oceano Atlântico ou no Golfo do México, na costa da Flórida. A NASA fará a cobertura do retorno, começando com o desencaixe, que acontece às duas horas da manhã deste sábado pelo horário de Brasília. O retorno será transmitido ao vivo na NASA TV, que pode ser acompanhada pelo YouTube oficial da Agência Espacial Americana. O link também está no site olhardigital.com.br. As baterias de íons de lítio são muito comuns em veículos elétricos, mas elas demandam cuidado. Vejam só. Esse grande incêndio que você está vendo até parece que foi causado por muitos produtos químicos em algum galpão industrial, algo do tipo. Mas não, acredite, o que ocasionou esse fogo foi uma bateria de lítio de uma scooter elétrica. Isso aconteceu em Nova York. Pelo menos sete pessoas se feriram e um estabelecimento comercial foi totalmente destruído no bairro do Bronx. 200 bombeiros atenderam a ocorrência do último dia 5. E essa história não é inédita. Em 2022, o Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York respondeu a mais de 200 incêndios de patinetes e bicicletas elétricas, que resultaram em seis mortes. Esses incidentes estão se tornando mais comuns por vários motivos. Para começar, as baterias de íons de lítio estão agora em vários produtos tecnológicos, de smartphones a carros elétricos. Mas uma combinação de problemas do fabricante, mau uso e envelhecimento das baterias pode aumentar o risco de incêndio, porque são inflamáveis. Para o consumidor se proteger, a principal dica é atenção. Só compre bicicletas elétricas e scooters com certificação e de vendedores credenciados. As baterias também devem ser inspecionadas com frequência para garantir que não haja rachaduras ou vazamentos. E as pessoas devem sempre usar o carregador que acompanha o dispositivo ou usar de um fornecedor confiável.